Olá, boa noite. Anunciado o novo secretário da segurança pública do Estado. Prefeito de Santa Maria, César Schirmer, é quem assume o comando da pasta. Escolas da capital reforçam vacinação para evitar surtos de cachumba. Desfile dos grandes campeões da Expo Inter destaca o melhor da genética animal do Rio Grande do Sul. Prédio da escola Júlio de Castilhos é tombado pelo patrimônio histórico e um passeio inclusivo pelas ruas de Porto Alegre. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do Estado. O prefeito de Santa Maria, César Schirmer, foi o escolhido para comandar a Secretaria da Segurança Pública do Estado. Ele deve deixar o cargo na próxima semana para assumir, então, a pasta do Palácio Piratini, que estava sem chefia desde a exoneração de Vantuir Jacine no final da semana passada. César Schirmer já foi chefe da Casa Civil, secretário da Fazenda e da Agricultura do Estado. O advogado também exerceu mandatos de deputado estadual e federal. Assumiu a Prefeitura de Santa Maria em 2008 e foi reeleito em 2012. Ao ser anunciado como novo secretário da Segurança, Schirmer falou sobre a missão de administrar a pasta em um cenário que considera grave pela urgência do combate à violência. O problema é gravíssimo. O medo, a insegurança e a preocupação tomam conta das nossas vidas. Somos prisioneiros nas nossas casas. Estamos em guerra. E o Brasil e o Rio Grande estão perdendo esta guerra. E na guerra precisamos somar, multiplicar esforços, cooperação, trabalho, determinação, espírito público de todos os entes públicos e de todas as instituições. Schirmer era prefeito de Santa Maria quando ocorreu o incêndio da Boate Quis em janeiro de 2013. Ele foi indiciado no inquérito civil que apurou responsabilizações sobre a tragédia. No entanto, a investigação foi arquivada pelo Ministério Público, fato que foi lembrado pelo governador. E ele foi chamado para esta tarefa, para esta missão, porque não tem contra ele qualquer condenação que seja. Não tem nenhum inquérito e nada que o desabone na sua conduta. Ele está preparado para enfrentar esse novo desafio na sua vida pública. Além do anúncio do novo secretário, o governador José Evo Sartori informou que vai antecipar o chamamento de 770 agentes da Brigada Militar e 220 da Polícia Civil. O incremento do efetivo estava previsto para janeiro de 2017. Protesto em Porto Alegre causa prejuízo de mais de 60 mil reais. A estimativa é da Prefeitura, que contabiliza danos em 144 contêineres de lixo. Sete deles foram incendiados. Agências bancárias também acabaram depredadas. A manifestação contra o presidente Michel Temer e o impeachment de Dilma Rousseff ocorreu na noite desta quinta-feira, pelo segundo dia consecutivo. A caminhada começou de forma pacífica, mas acabou em confronto com a polícia. O ato foi dispersado com bombas de gás lacrimogêneo e de efeito moral. Nos primeiros sete meses do ano, os casos de cachumba quase dobraram em Porto Alegre, na comparação com todo o ano de 2015. Preocupadas com os surtos da doença, muitas escolas da capital estão vacinando os alunos. Fila todos os alunos que não estão imunizados contra cachumba e que trouxeram a carteirinha de vacinação. O bloqueio vacinal para todos os mais de 600 alunos e professores da escola estadual Roque Gonzalez, no bairro Cavalhada, acontece depois de 15 casos de cachumba registrados desde junho. A gente fica com bastante medo, na nossa turma tem uns três e a gente tem bastante contato com os colegas, né? Então dá bastante medo. Então tem que prevenir e fazer vacina? Com certeza. Com a escola, já são 25 os locais na capital neste ano com registro de surto, ou seja, mais de três casos num mesmo local. Aqui os alunos e pais foram instruídos a estarem atentos nos casos de sintomas. Eles também têm medo, né? Porque um coleguinha está com o cachumba, será que o meu vai pegar? E aí eles ficam nessa questão, né? Então a gente sempre orienta que eles passem no poço, vejam, façam o diagnóstico o mais rápido possível para não passar para os demais, né? Até porque passa pelo ar. Isso, passa pelo ar, né? A vacina da cachumba é a tríplice viral, que também protege contra o sarampo e a rubeula. As crianças e jovens até os 19 anos precisam de duas doses. A segunda depois de 30 dias. Para os maiores de 19 anos, a dose é única. Qualquer posto de saúde faz a vacina. Fábrica de ônibus demite 850 funcionários em Erechim, no norte do estado. A empresa gaúcha Comil tinha 1.800 trabalhadores na unidade, mas muitos já estavam em licença remunerada por falta de demanda na produção. Em três anos, as vendas de ônibus caíram mais de 60%. Já os custos subiram. As dificuldades também levaram ao fechamento de uma fábrica da Comil em São Paulo no mês de janeiro. Fim de semana de tempo instável na região leste do estado. Em Porto Alegre, o sábado vai ser chuvoso, máxima de 18 graus. O mesmo ocorre no Vale dos Sinos. Em Novo Hamburgo, mínima de 13. No domingo, sol aparece, mas a chuva continua. No litoral norte, tempo fechado. Chove durante todo o sábado e a máxima não passa dos 19 graus em Tramandaí. No domingo, tempo instável, com aberturas de sol. E ainda nesta edição, prédio da Escola Júlio de Castilhos é tombado pelo patrimônio histórico em Porto Alegre. E depois do intervalo, a excelência da genética animal do estado no desfile dos grandes campeões da Expo Inter. A gente mostra em instantes. No sul do estado, as temperaturas voltam a cair neste fim de semana. Em Bagé, sábado nublado e Congaroa, mínima de 8 graus. Em Pelotas, o dia fica chuvoso. No domingo, a chuva segue, mas o sol aparece, máxima de 17. A situação é semelhante no litoral sul. Vento moderado e mínima de 12 graus em Rio Grande. Foi entregue hoje a obra de duplicação da Avenida Venceslau Escobar, na zona sul da capital. O trecho ampliado tem 350 metros de extensão, entre a Icaraí e a Castro de Menezes. Ganhou ciclovia, sinalização, semáforos veiculares e para pedestres, além de nova iluminação e faixas de segurança. O investimento é de 3 milhões e 600 mil reais. A obra deve qualificar a circulação de veículos entre a região sul e o centro da cidade. A pista central do Parque de Exposições Assis Brasil recebeu hoje os animais que representam a excelência da genética desenvolvida aqui no Rio Grande do Sul. Eles participaram do Desfile dos Grandes Campeões da Expo Inter 2016. O desfile começou com a tradicional esbarrada, cumprimento dos cavaleiros do freio de ouro ao público. Aproximadamente 150 animais foram premiados, 30% entre gado de corte e de leite e outros 70% divididos entre equinos, ovinos, caprinos e pequenos animais. A Milton trouxe de Rio Pardo 10 ovelhas da raça sul-africana Dorper. Ele explica que um animal campeão começa a ser planejado na seleção genética. Com muito trabalho, muito amor, muita dedicação e muita genética, a gente consegue trazer essa qualidade de animal para a exposição no esteio. Importando sêmen, importando os embriões, né? Aí conseguimos esse tipo de animal. A gente se dedica o ano todo lá, esforço, não tem chuva, não tem frio, né? Sempre, sempre a gente chegar aqui e ser bem premiado, né? E graças a Deus a gente esse ano foi de novo bem coroado. Eu já é a minha quinta vez que venho aqui, já é o quinto prêmio que eu ganho. Os cuidados com um animal como esse campeão da raça charolês são frequentes. Tratando eles com todo o preparo físico também, né? Caminhamos eles todos os dias, lavamos para chegar aqui e fazer o melhor. A princesa, essa égua da raça Percheron de seis anos, é tricampeana expoíntia. É compensador, é compensador. Com certeza, a gente trabalha no meio deles. Não tem mais nada gratificante do que chegar aqui e ser grande campeão. Neste ano, a Expo Inter teve 4.285 animais de argola inscritos em competições e provas, além de 2.087 acústicos, que vêm para leilões. Nessa edição, já foram comercializados 384 animais, cerca de 10 milhões de reais em negócios. Ela é a matéria-prima da bebida símbolo do Rio Grande do Sul. Mas, além de ser a base do chimarrão, a erva mate também é utilizada em produtos e alimentos que a gente nem imagina. De olho neste potencial, deputados gaúchos criaram uma frente parlamentar para impulsionar a sua produção. No vai e vem do público pela Expo Inter, é fácil encontrar um companheiro fiel que está ali, juntinho. O chimarrão não pode faltar. Tem que ser da manhã, da tarde e da noite. Todo dia, qualquer hora do dia, a gente sempre toma o chimarrão. Eu chamo as vizinhas, as vizinhas vêm para tomar o chimarrão, a gente toma juntas. Na escola do chimarrão, é só chegar e pegar água quente e erva. Ali, uma exposição mostra 36 modelos diferentes. Entre eles, o formigueiro, o meia-lua e o aconchego, que a Rejane ensinou para a Erika. E agora fazemos o furo. Pega aqui a espátula bem na pontinha e faz o furo aqui no lado da bomba. Detalhe, agora você tem que decidir que tamanho será a abertura para servir a água. Não pode ser muito pequeno. Afasta as bordas para conseguir servir com firmeza a água dentro da cunha. Achei perfeito. É um novo modo que a gente aprendeu de fazer o chimarrão, né? E não entope. Maravilhoso. Além de ficar bonito, né? Por ano, aqui no estado, o consumo de erva mate por habitante é estimado em 9 quilos. O mercado tem potencial para maior produção e consumo. Por isso, a criação da Frente Parlamentar da Erva Mate é vista com otimismo. Precisa apoio, porque é um setor que, infelizmente, é um tanto desorganizado. O Ibramate, na minha opinião, vai ser um divisor de águas. A erva mate também tem gerado interesse para a fabricação de outros produtos. Os derivados de erva mate que hoje estão ganhando o mundo, porque nem todo mundo toma chimarrão, são basicamente os energéticos de erva mate, refrigerantes de erva mate, cervejas de erva mate, fabricados em Santa Maria, em Arvorezinha. Temos também uma linha muito interessante, que são os chás mate expresso de erva mate. O estado é responsável por 61% da produção nacional e exporta por ano 32 milhões de dólares de erva mate, principalmente para Uruguai, Chile e Espanha. Começa amanhã a vistoria do Corpo de Bombeiros no acampamento Farroupilha de Porto Alegre. Os piquetes já estão quase prontos. Logo, logo, o barulho da montagem vai ser substituído pelo som do violão e da festa, que começa no dia 7 de setembro. Uma das novidades deste ano é a estreia do Juizado Especial de Grandes Eventos, para atender e julgar eventuais ocorrências dos festejos. Durante 20 dias, a expectativa é de que 1 milhão e 200 mil pessoas visitem o acampamento. O Oeste Gaúcho vai ter chuva e pouca variação de temperaturas neste fim de semana. Em Uruguaiana, céu nublado e garoa durante todo o dia, mínima de 9 e máxima de 13 graus. Em São Borja, a situação é semelhante, mas os termômetros sobem mais, chegam aos 18 graus. O frio vai ser mais intenso em Alegrete, onde chove fraco durante todo o sábado, mínima de 8 graus. E veja depois do intervalo. Prédio da Escola Júlio de Castilhos, de Porto Alegre, é tombado pelo patrimônio histórico. Nós já voltamos. Fim de semana de tempo instável na região central do estado. Em Santa Cruz do Sul, o sábado vai ter chuva fraca, máxima de 16 graus. Em Santa Maria, o dia começa com garoa. A chuva aumenta a partir da tarde. A mínima vai ser de 12. Em Cachoeira do Sul, sábado nublado e com chuva. As marcas chegam aos 16 graus. E no domingo, o tempo abre. Pira da Pátria é transferida para o Monumento ao Expedicionário, no Parque da Redenção. O fogo simbólico vai continuar no local até o dia 7 de setembro, quando terminam as comemorações da Semana da Pátria em Porto Alegre. A chama foi acesa no dia 23 de agosto, em frente ao Paço Municipal. Em 2016, a independência do Brasil completa 194 anos. Olá, pessoal. Sou Luiz Carlos Busato, candidato a prefeito de Canoas, junto com a Gisele Weckdi, na coligação Para Fazer de Verdade. O nosso plano de governo se fixa em 11 metas, sendo uma das principais a questão da gestão pública. Vamos reduzir de imediato 30% dos cargos de confiança da Prefeitura, dando priorização ao funcionalismo público. Vamos também priorizar a área da saúde, no atendimento de médicos especializados e no atendimento infantil também. Na área da educação, priorizar a questão de vagas nas creches escolares. E na segurança pública, priorizar uma integração entre a Guarda Municipal, a Brigada Militar e a Polícia Civil, tentando dar uma Canoas mais segura para todos nós. Esse é o plano do governo. Queremos o melhor para Canoas, com a redução de gastos desnecessários, como propaganda, aluguéis, etc. Muito obrigado. O Colégio Estadual Júlio de Castilhos existe desde 1900, mas é no atual prédio, inaugurado na década de 50, que o Julinho, como é carinhosamente conhecido, está marcado na memória dos porto-alegrenses. Agora, nas comemorações do centenário de nascimento do arquiteto Demetrio Ribeiro, a escola vai ser tombada como patrimônio histórico. Aquele tempo do Julinho, né? No final da década de 1950, o arquiteto Demetrio Ribeiro ganhou o concurso do projeto do Colégio Júlio de Castilhos. Uma das primeiras construções em estilo moderno na cidade e que agora foi tombada como patrimônio histórico. É um edifício de altíssima qualidade arquitetônica, de um período que é o período da arquitetura moderna, que para nós, aqui no Rio Grande do Sul, é quem sabe um dos primeiros edifícios tombados de arquitetura moderna que a gente tem. E o que a gente entende que é importante é, quem sabe, uma sensibilização da sociedade no sentido da importância de construir bons edifícios hoje, para que eles sejam daqui a uma década, duas, pela próxima geração, reconhecidos com essa qualidade. O arquiteto Ivan Mizoguchi estudou no Julinho. Depois foi aluno de Demetrio Ribeiro na URGS por um ano. Mais tarde voltaram a se encontrar e foram colegas de trabalho. Ele baseou esse projeto num projeto que existe na França, que se chama Ecole Karl Marx. Ele gostava muito daqueles terraços que estão próximos às salas de aula. Ele gostava muito. Por quê? Porque sempre assim, o local de encontro era o pátio, que é distante da sala de aula. Ele gostava muito é que os alunos saíssem das salas de aula e se encontrassem com seus professores para conversar. O colégio teve alunos que mais tarde viriam a ser escritores, artistas e políticos famosos. Foco de resistência estudantil durante a ditadura militar, o Julinho virou tema de uma das mais conhecidas músicas de Nelson Coelho de Castro. Eu pensei que era um filme... E o espírito questionador e rebelde continua presente entre os alunos, que não poupam críticas à escola, mas carinhosamente reconhecem seus méritos. Ele não tem infraestrutura para nos atender. Para mim é maravilhoso estudar no Julinho. Eu gosto muito disso daqui. Aprendi bastante coisa com esses professores. Minha avó estudou aqui. Aquele tempo do Julinho, né? O fim de semana vai ser de tempo instável no norte do estado. Na Serra, sábado de chuva e as temperaturas não sobem muito. Em Caxias do Sul, máxima de 18 graus. Na região do Planalto, dia de tempo fechado, com mínima de 12 graus em Passo Fundo. No Noroeste, sábado nublado e chuvoso. A máxima não passa dos 16 graus em Injuí e no domingo o tempo abre. O Festival de Gramado termina neste sábado às 9 da noite com a cerimônia de premiação. E se amanhã as melhores obras recentes vão ser reconhecidas, um livro de críticas foi lançado no evento para analisar os 100 principais filmes brasileiros da história. A reportagem é da ESPM Sul e GNC. Um dos destaques do sétimo dia do 44º Festival de Cinema de Gramado foi o lançamento do livro 100 melhores filmes brasileiros. A obra é uma parceria entre a Abracine, Associação Brasileira de Críticos de Cinema, o Canal Brasil e a editora Letramento. Os longas foram selecionados pela associação. 100 jornalistas e críticos de cinema escreveram sobre cada um dos filmes. Realmente foi um momento importante da nossa crítica se medir com o cinema brasileiro, reavaliar o cinema brasileiro. É uma coisa que a Fátima tem colocado bastante, a necessidade permanente de fazer uma revisão. Essa é uma revisão importante de uma geração de críticos, de novos e antigos. E ao mesmo tempo a gente se posicionar e revisar e reescrever e repensar o cinema brasileiro num momento tão importante como esse. A lista foi resultado de um processo de escolha que em cada crítico elegeu os 25 principais filmes. Deste cruzamento de dados, o resultado foi essa lista. E aí então nós escolhemos escrever sobre algum filme, né? No caso eu escolhi sobre o Saltimbancos Trapalhões. Essa interação com a crítica sempre foi importante na história do cinema brasileiro para melhorar justamente a qualidade da nossa produção. Com esses espaços, cada vez menor a gente sentiu essa necessidade. O livro nasceu daí, dessa vontade de criar espaço onde você possa realizar textos de fôlego, textos mais verticais em que você possa mergulhar, propor coisas, lançar olhares diferentes. E isso foi fruto de um ano de trabalho. Pela primeira vez na história do Festival de Cinema de Gramado, o Quiquito de Cristal vai ser entregue a uma mulher. A atriz argentina Cecília Rotti vai receber hoje à noite a homenagem voltada a personalidades do cinema latino-americano. Cecília tem mais de 40 trabalhos no cinema. É conhecida por contracenar em filmes do cineasta espanhol Pedro Almodóvar, como Labirinto de Paixões, Fale com Ela e Tudo sobre Minha Mãe. Ela também ganhou 11 prêmios na carreira, incluindo dois prêmios Goia de Melhor Atriz. E um grupo de deficientes visuais fez um passeio diferente nesta tarde em Porto Alegre. A viagem pela cidade em uma das linhas da Carris teve uma novidade, a audiodescrição. A técnica consiste em descrever de forma objetiva tudo o que se vê pelo caminho. Uma praça, uma igreja, uma casa colorida. Lugares que talvez você esteja cansado de ver, para esses passageiros é novidade. A bordo do T5, um grupo de deficientes visuais participou de um passeio com audiodescrição. Oi pessoal, boa tarde para todos, com quem eu não falei ainda. Estou votando, né? Não tinha pego antes, assim, com essa... com descrição, assim. A atividade foi baseada no livro T5, Versos e Transversais. A obra descreve o itinerário percorrido pelo ônibus da Carris, por meio de fotos e da descrição de lugares que fazem parte da memória da escritora. Nos mostrou um outro olhar sobre a vida, né? Que tu pode olhar de outras formas. Tu pode olhar através do som, que é no nosso caso, por isso que eu estou usando o som da música, do áudio. Coisas inesperadas. Agora, quando eu ouço na audiodescrição, o mundo parece ter outro olhar. Para esta audiodescritora, o livro é uma tentativa bem-sucedida de oferecer cultura a uma parcela da sociedade, muitas vezes deixada de lado por artistas e escritores. Precisa partir de quem produz arte, de quem produz turismo, de quem produz moda. Esse movimento precisa partir de quem produz para agregar as pessoas com deficiência visual em torno do seu produto ou do seu evento. E ainda falta consciência, falta perceber que as pessoas com deficiência visual têm, sim, interesse em tudo isso. O passeio a bordo do T5 se transformou numa verdadeira viagem de sensações. Quem nunca tinha visto uma paisagem sequer durante o trajeto, passou a enxergar as belezas da cidade através dos olhos da mente. Eu nunca tinha visto ainda. Então, achei muito maravilhoso. Está bem de curtir. A sensação é como se eu estivesse vendo, né? Pelo menos eu estou sentindo, eu estou sabendo a imagem de cada coisa que ele descrita. O percurso parou em cerca de 10 lugares e teve uma hora e meia de duração. Legal. E nós voltamos na segunda, às 7h15 da noite, com novas informações. Uma boa noite para você e um ótimo fim de semana. Legenda Adriana Zanotto